Você deve estar se perguntando quem eu sou. Bom, eu vou contar a minha história pra vocês. Eu vivo no mundo do crime, mas por causa do meu amigo, porque eu não queria ficar nessa vida. Ele insiste em nós fazer um roubo de carro, porém eu sabia que algo ia dar errado. E no final das contas, provavelmente, esse foi o nosso último roubo. O que tem pra hoje é... é um roubo bilionário. Tenho certeza que isso vai dar certo, Adrien? Sky, é o seguinte. Chegou dois carros de corrida internacionais valendo bilhões, bilhões de dólares. Você sabe? Mano, eu tô... olha, mano, eu tô com uma pulga atrás do olho. Mas tem que sair dessa vida. Não vai dar certo. Uma hora, a casa vai cair pra nós. E nós somos dois bandidos, cara. Você acha que o chefe vai querer se intervir no meio? Capaz de ele mandar matar nós ainda se nós for preso. Tá ligado como que funciona o negócio? Eu tô falando, mano. Nós tem que sair dessa vida, velho. Cara, não, mas... Vamos então fazer só... Então... Mas eu também quero sair dessa vida aqui. Vida de botânico? Ficar vendendo florzinha? Olha onde a gente... Olha onde a gente tá. Você quer vender muda de carvalho? Ah, mas que era uma vida fora. Tem certeza que esse plano vai dar certo? Sim, sim, sim. Chegou os dois carros hoje. São dois carros. Cada um vale em torno de um bilhão. Um bilhão, Sky. Um bilhão. O chefinho disse assim que ia dar pra gente em torno de 100 a 200 milhões. Ah, tá, tá. É dinheiro pra caramba, mas... Sim. Eu não sei. Eu acho que alguma coisa vai dar de errada. Não, não vai dar nada errado, não. Você acha que eles vão deixar dois carros assim lá à toa? Deve ter alguma coisa armada, cara. Tá na cara, não é possível. Ele me mandou uma pra aqui. Esses carros estão sem segurança alguma. Não faz sentido. Deve ter uns dois, três seguranças. Você tá armado? Não, eu tô. Então, qualquer coisa a gente mata. Mas conforme o mapa aqui não tem segurança naquele lugar? Então a gente fica bem esperto. Mas, Sky, a gente precisa fazer isso. Isso aqui vai ser sério. É o último roubo nosso. Porque, como eu falei, nós é dois bandidos que não tem nada. Se nós for preso, quando nós sair de lá, provavelmente o chefe vai querer matar nós porque ele vai achar que nós dedou ele. Sabe como que é a máfia? Olha como que ele já tá mexendo. Mas, Sky, pensa assim, ó. Depois que a gente fizer esse último, último, último roubo... Nós cair fora daqui. Sim, vamos sair do país. Vamos pra Europa, vamos pra... Vamos ir pra outro país da América do Norte, vamos pra América do Sul, vamos pra outro lugar. A gente muda de continente. Então fechou, então. Então vamos nessa, mano. Beleza? É o último roubo, hein? Último. Sério, eu tô com medo que dê alguma coisa errada, vamos. Não, vai ser... O chefe falou que nós tem que ir andando. Sim, é. Nem pra ele descolar... É, porque se ele descolasse moto pra nós, como é que nós íamos pegar os carros e... É, ia ser muito chamativo. Se fossem dois, né? É, rastrear. É um pra mim e outro seu. Tá. Então vamos lá procurar esse lugar. Mas eu tava olhando aqui... Vamos ir falando um pouco mais baixo. Eu tava dando uma olhada aqui... É sério, é muito estranho isso. Não sei se você não percebeu também. É estranho demais, tipo... Não tem... Segurança. Ah, vamos. É... Não sei. Eu só sei que eu não quero ficar vendendo florzinha, não. Sei lá. Eu só quero acabar com isso e não ter perigo mais, sei lá, de cair. Vem, vamos cortar o caminho por aqui. Sky, pensa só. Você... Tem vontade de ir pra algum outro país? Ai, claro que eu tenho. Agora saí dessa miséria, né? Não que nós vivemos uma miséria, mas... Não dá. Aqui, sei lá. Nós tá vivendo uma vida muito arriscada. Eu lembro quando a gente começou com isso, não... Não era pra nós ficar fazendo... Essas coisas. Tipo... Era crime pequeno. E agora nós já roubamos banco. Agora estamos indo roubar... Uns carros milionários, mano. Que loucura é essa? Cara... Mas pense assim. Pelo menos quando você tiver seus filhos, seus filhos vão ser ricos. Eles não vão precisar estudar. Se nós estivermos vivos indo à empresa até lá, né? Ah, a gente vai estar vivos. Vai dar tudo certo. Espera, André. Espera, André. Tô confiando nesse seu último plano, hein? Se a gente soubesse como o chefinho fosse contrabandear os carros, a gente poderia contrabandear nós mesmos. Daí dava um bilhão pra mim e um bilhão pra você. É, mas se você é louco, não vai se metendo nesse meio? Nós se metemos no meio desses carros que fazem esse tráfico de carro. Nós estamos ferrados, mano. Nós estamos totalmente ferrados. É verdade. Nós não temos conhecimento algum disso. Perigoso demais nós entrarmos nesse meio. Eu quero sair desse meio. Só o problema é que... Eu, hein? Sei lá como é que nós vamos sair desse meio pra cá. É, não importa como a pessoa seja. A gente ainda assim sente as ilhas que a gente tira, né? Nem no banco lá. Olha, eu tava analisando aqui. E tipo, estranho que tem poucas câmeras também. Então dá pra entrar facilmente. Se nós entrar pelo lado esquerdo da porta principal é um ponto cego enorme da câmera. É, é a melhor forma de entrar. Embora a gente vá fazer um pouco de barulho. Eu vou tentar fazer o menos barulho possível. Mas eu vou ter que dar uma marretada nos caras, né? No ouvido. Olha, eu não sei. Eu tô... Tá muito estranho isso aí. Tá muito estranho. Olha o lugar onde a gente vive, cara. A gente vai sair daqui. Tá, vamos pra cá. Vamos lá. Pegando a rua errada. Vamos, vamos, vamos. Vamos que antes que amanheça... Que horas que abre aquele negócio? Excursão de carro? Ih, tem tempo pra caramba. Tem tempo, eles abrem só. Tem horas pra fazer isso. É. Os caras... Eu acho que leva cinco minutos pra entrar lá. Pegar os carros e sumir. Vai ser rapidão. Confia em mim. Sabe dirigir, né? Sei, né, mano? Pelo menos isso, né? O chefinho... O chefinho, ainda bem que ele colocou pra gente deixar o... Os carros em uma avenida. Porque, assim, a gente pega uma avenida dessa aqui, ó. Que tá vazia à noite. A gente só acelera. É. Tem que fazer esse plano de madrugada e tem que ser rápido. Mas eu não sei se tem alarme. Se tiver... É, obviamente que vai ter alarme, né? Também. A gente... Por isso que eu tô falando. A gente vai ter que pegar uma avenida dessa aqui rapidona e toda a vida. Beleza, então. Vamos correr aqui por aqui. Atravessando essa ponte, nós já chegamos. Olha lá, já. Dá certo. É só efetuar o roubo e... Torcer pra que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Ó, bom. Já chegamos. É aqui. Aqui na frente. Calma. Respira. Fica calmo. Não fica nervoso. Não, não vou ficar nervoso, né? Olha lá, já dá pra ver os carros daqui, ó. Tem um vermelho e um azul. Que cor você gosta? Ah, qualquer um. Vou ficar com vermelho mesmo. Se for com azul, tanto faz. Mas se a estrenca, olha, eles estão bem expostos nos vidros, tipo... Ah, Tri, tem certeza? É, pá. O problema que agora já aceitou. Ele deve pé atrás. Capaz não é morrer. É exposição, é exposição, Sky. É gente milionária que vai vir aqui pra ver se quer comprar. Vamos rápido. Só vamos roubar logo e vazar daqui. Entra, 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 entra. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Nossa, tá em casa. Tá tudo pronto. Entra pra essa porta, deve sair aqui, isso aqui, isso aqui. Qual? Isso aqui, isso aqui. Cuidado, cuidado, cuidado pra você não ser pego pela cama. Vai sempre o lado esquerdo. Quebra, 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 quebra. Tá bom. Quebrei, quebrei, quebrei. Deu certo, deu certo. Vai, cuidado, vai, cuidado. Que não é possível não ter segurança aqui. Não tem. Não tem ninguém. Que isso? Como é que os caras fez isso? Deixa eu ver se os caras não tem algum dispositivo de alarme. Não? Ué? Os caras também não tem dispositivo de alarme. Não tem nada. Que roubo fácil, pega logo seu carro e vamos. Não tenho certeza, eu tô sentindo o cheiro de alguma coisa errada. Vamos, Kai, vamos rápido. Ai, vamos, vamos, já estamos aqui. Vai, vai, liga, 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 vai, liga, vai, liga, vai. Vai, 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 vai. Não tô indo, pera aí. Tá, tá, tô indo, tô indo, tô indo, vai, 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 vai. Por que o alarme tá disparando? Eu falei que tinha alguma coisa errada nisso? Vai, 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 vai. É, o J foi com sucesso, hein? Achei que aquele alarme era fake, porque eu não tô ouvindo nenhuma sirena de polícia atrás de nós. Então, vamos, a gente... Mas foi muito fácil esse roubo. Tá bom, mas vamos rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos onde já tá chegando já. Eu tô vendo a floricultura daqui. Onde que é... Ah, tá, já lembrei onde que era pra deixar o carro. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. A gente já tá chegando na garagem já. Kai. Aqui, 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 vai, vai. Dobra aqui, dobra, 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 dobra. Tô entendo, tô um pouquinho atrás de você. Chegamos já, tá seguro aqui. Peraí que eu só passei um pouquinho. Tô voltando. Vamos rápido, vamos rápido. A gente tem que falar logo com o chefe. A gente tem que deixar isso aqui com ele. Se bota aqui pra ele, não pra gente. Eu tô estacionando aqui, gente. Consegui entrar aqui? Ok, estou estacionado aqui. Aqui nessa garagem aqui que ele foi o cara pra deixar. Já, já ele abre já. É só não ligar pra ele que ele vai abrir no exemplo com o carro. E o roubo foi com sucesso. Você liga pra ele então? O que você quer que eu liga? Não, pode ligar você que pegou esse negócio. Eu não gosto de falar com ele. Tá bom. Alô? Alô? Chefinho? Pode falar, o carro já tá aqui. Nós temos que ir dando pena aqui. Ele enviar as maletas pra nós. Chefinho, chefinho, abre a garagem. A gente, a gente... Vamos, é, isso. O roubo foi com sucesso. Dois carros, isso. Um azul e um vermelho. Dois carros de corrida. Isso mesmo. Tá, você vai abrir a garagem? As maletas de dinheiro tão lá dentro. Beleza. Então é só nós deixar o carro e pegar o dinheiro. Tá bom, Chefinho. Tá bom. Foi um prazer também. Tchau, tchau. É só nós pegar o carro e pegar o dinheiro e dar no pé. É isso mesmo. É isso? Aí, finalmente. Ah, deu... Deu tudo certo. Eu acho que era coisa da minha cabeça mesmo. Eu fiquei... É. Colocando pilha, achando que... Que ia dar tudo errado. Mas na verdade, você tava certo, tava certo. Acho que eu tava com medo. E se tiver alguém lá dentro? Ah, acho que não vai ter ninguém lá dentro, não. Por que que já vai querer ter alguém lá dentro, lá mesmo? Tá, não sei. Às vezes, Chefinho mandou alguém pra pegar a gente? Não, mano. Não faz sentido ele fazer isso. Nossa, tá ficando louco já. Nós somos os que mais trabalham pra ele. Mais fiel. É, então... Vamos... Vamos... Não se confiar de nada, né? Que nós quer ir embora agora. Porque prova, a gente vai ficar muito... Ele vai... Vai sumir desse país mesmo, então não tem problema. Isso mesmo. Então vamos deixar os carros lá e vamos... Tá vambé daqui. É. Eu dou menos de 24 horas pra vocês saírem da cidade. 5 George K. 5 George K.